E aí Você já tá indo pro colégio? Uhum É? É Vai estudar bonitinho? Vou Isso, assim é titio, o papai gosta, tá? Tá Manda um beijo Pega a sacolinha, tem que pegar a sacolinha Anda Isso, aê, que bonitinho Sacolinha Muito bem Dá tchau Tchau, um beijo Boa escola Tchau Fala, tchau? Tchau Fala, tchau papai Tchau papai Tchau maninha Tchau maninha Tchau maninha Tchau maninha Maninha é titia, né? É Um beijo Tchau 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 Tchau